Olá pessoal segue mais o vídeo hoje eu vou mostrar aqui mais quatro aquisições esses primeiros lotes de 2021 que são esses super esportivos vou começar aqui com esse 2020 Conenseg just call olha que lindo esse carro para quem gosta de super esportivos esse carro ficou muito lindo muito eu tenho esse Conenseg não esse modelo outros Conensegs em escala maiores e eles são carros que chamam muito atenção é muito legal muito legal a Hot Wheels fazer trazer essas miniaturas esses carros para gente curto bastante um clássico inglês inglês Trump TR6 bem bacana mesmo é muito interessante não tem nenhum vidro para brisa dianteira aqui é bem legal mesmo interessante de competição sei lá o Trump é Trump Stag né que é bem clássico lá o inglês bem legal mesmo e o curti hora que eu vi esse texto eu vou trazer não tinha nessa escala na coleção tem até aqui um nitro aqui ó detalhe bem detalhe bem legal detalhe bem legal mesmo clássico McLaren Speedtail olha que lindo esse 2020 vem duas versões diferentes né então McLaren Senna e agora vê isso aqui bem legal ó a roda dianteira diferente da roda traseira bem bacana né bem lindo mesmo curti bastante bem bacana por ti mesmo esse miniatura muito lindo e estou fazendo esse Yi Até aí pessoal Mais 4 aquisições apresentadas Se gostou do vídeo, deixe seu like Deixe seu comentário Muito obrigado Se inscreva Me segue no Instagram também Até o próximo, valeu